Eu tinha uma pinta discreta. Desde que eu me lembre, eu tinha essa pinta na unha. Aliás, ela era uma pinta na cutícula. Terceiro, para o quarto ano da faculdade, ela começou a cobrir a unha. Então, ela vinha com um crescimento mais lento, mas aí quando ela começou a pegar a parte de cima da unha, ela começou a crescer mais rápido. Então, passei por uma primeira consulta com a dermatologista aqui do hospital. Ela sugeriu fazer uma biópsia devido a esse crescimento rápido. Algum tempo depois, saiu o resultado dessa biópsia e ele veio como um melanoma in situ. Então, o que foi explicado? Que poderia vir a desenvolver um câncer ou não, que era uma lesão muito em estágio inicial. E aí, eu tinha duas opções. Então, eu poderia deixar a unha crescer novamente e ir observando com o passar do tempo, se ela viria a se desenvolver em um melanoma ou não, ou retirar. A unha e a margem livre para não ter o risco de vir a desenvolver. Então, eu acabei optando por essa segunda opção e, desde então, eu venho em acompanhamento. Então, todas as pintas que surgem, eu preciso ficar de olho para ver se não tem nenhum outro sinal que indique um possível melanoma. Então, o câncer de pele não melanoma, ele é muito ligado ao fator de risco. Então, a exposição solar sem proteção, principalmente nos horários de pico, é o principal causador. No meu caso, o ideal é, sabendo que eu tive essa propensão, eu preciso observar todas as outras pintas que eu já tenho no corpo. Porque aí eu posso ter uma propensão maior a ter um tipo de câncer de pele, o melanoma em si. Ter a possibilidade de ter o acesso ao exame de biópsia, aos profissionais capacitados, foi fundamental. Porque se eu esperasse, poderia vir a se tornar um melanoma, né? Mais invasivo e aí que necessitaria um tratamento, realmente um tratamento, né? E não só a retirada. A gente está em um país que a incidência de câncer de pele é muito alta, né? Então, conhecendo quais são as pintas que eu tenho, se surge alguma pinta nova, ou se alguma pinta que eu já tinha começa a crescer. E vendo que teve alguma coisa de diferente, procurar atendimento. Não esperar, não achar que vai passar, que vai desvalorizar esse sintoma, mas sempre ir atrás, sempre que possível ir atrás. O que é muito importante é a gente buscar o tipo de protetor que é mais adequado pra gente. Valorizar isso, usar não só no rosto, mas em toda a região do corpo que fica exposta. Lembrar de repassar, porque às vezes a gente passa uma vez e acaba deixando. Mas não, é importante a gente repassar esse protetor. Quando possível, usar roupas que protejam a pele, usar um chapéu que proteja o rosto, óculos de sol. Então, tudo isso ajuda a evitar essa exposição muito intensa ao sol. Se hidratem bastante, fiquem de olho na pele de vocês, das pessoas que estão próximas a vocês. Então, lembrem-se, a prevenção é o ano todo. Então, lembrem-se, a prevenção é o ano todo.